Deu meia noite, essa mina já sabe Deu meia noite, essa mina já sabe 17 é o clube, 17 é o baile 17 é o clube, 17 é o baile E ela vai rodar, junto com as amiguinhas Ela vai rodar, junto com as amiguinhas Doida pra sentar, santa com a saninha 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 Esse é o som do 027, pô Vai sentar na Glocker, vai sentar na Glocker Vai sentar na Glocker, copetão adaptado Vai sentar na Glocker, vai sentar na Glocker Vai sentar na Glocker, copetão adaptado Vai sentar na Glocker Vai sentar na Glocker Vai sentar na Glocker, copetão adaptado Hoje fode com vapor, com gerente e com soldado Hoje fode com vapor, com gerente e com soldado Vai sentar na Glocker Obrigado.